Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que esse vídeo venha encontrar vocês com muita paz, muito amor. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. E creio no Senhor Jesus que dia melhor eles vão dividir, gente. Vamos apenas crer e esperar, tá bom? Meninas, eu vim aqui falar com vocês a respeito da festa do meu filho Luan. Que nem eu tô devendo o vídeo pra vocês, gente. Mas infelizmente a gente não tá tendo o que fazer por aqui. Então eu tomei uma decisão, né? Como no dia 28 agora já é a festa dele. E eu realmente não quero deixar passar em branco. Mas o tema e o que eu queria fazer pra ele agora, gente, no momento não vai ter como, né? Que o tema que ele escolheu é o tema do Baby Shark. Que ele tá gostando bastante, né? De assistir, interage com o desenho. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem cada dia uma descoberta, né? Então o meu pequenininho vai tá fazendo 3 aninhos, gente. E eu realmente não quero deixar essa data passar em branco. E o que é que eu vou tá fazendo por aqui? Meninas, eu vou tá trazendo essa dica pra vocês também. Vocês que tão aí no preparativo de festa dos filhos de vocês, né? Mas vocês não querem desistir também da festa? Faça uma coisa caseira. Faz com aquilo que você tem dentro da sua casa, né? Com bandeja, copo, coisas recicladas. Se você pode construir, faz você mesmo, tá? Vamos preparar aquele cardápio nós mesmos. Aquele bolo que a gente jamais pensou que a gente ia conseguir fazer. Vamos colocar na mão na massa assim. Vamos conseguir fazer. Vamos celebrar a vida dos nossos filhos. E quando tudo isso passar, quando tudo isso melhorar, eu creio no Senhor Jesus que a gente vai realizar ainda esse sonho de fazer aquilo que nossos filhos merecem, né, gente? Que é algo lindo, bonito, né? E que a gente gosta de apresentar. Então, nos próximos vídeos, menina, eu vou tá trazendo pra vocês o tema do que eu vou tá utilizando. Que é coisas que eu já tenho aqui em casa, tá? Não vou comprar nada. A não ser a parte de coisas pra comer, né, gente? Que isso, infelizmente, a gente precisa comprar. Tá? Mas eu vou tá fazendo coxinha em casa. Vou fazer o bolo também. Vou fazer os docinhos, pirulito. E, né, aí vou fazer um cardápio bem pequenininho só pra gente em casa mesmo. E conforme tudo for andando, tá? Eu vou decidir o cardápio caseiro aqui. Vou trazer pra vocês o que eu vou tá preparando. Vai ser coisa pouca, simples. Porque é só a gente que mora aqui no quintal. Minha irmã, meus sobrinhos, né? Porque a gente não tá podendo receber as pessoas de fora. Então, a gente tem que ter muita cautela em cima de tudo isso, né? Então, meninas, eu vou tá ensinando vocês também. Se vocês têm um sonho, desejo e querem fazer, vamos, meninas, colocar a mão na massa. Ó, toca aí que vocês são das minhas. Tá bom? Vamos sim, meninas. Com amor, carinho, né? E vou trazer a receitinha também pra vocês do bolo que eu faço. Que ele não dá erro, tá? É um bolo muito bom. Vou colocar todas as receitas pra vocês. A massinha de coxinha também vou ensinar vocês a fazer. Vou fazer a preparação aqui do cômodo, né? Como a gente tá em construção, as coisas tão de perna pro ar. Então, vou dar uma limpada por aqui. Vou dar uma geral pra mim tá gravando o vídeo pra vocês, tá bom? Então, eu espero que essas dicas venham ajudar vocês, tá? Então, a festinha dele é na semana do dia 28. Hoje nós estamos no dia 14. Aí, mais ou menos, agora na semana do dia 20 eu vou tá começando a preparar. Vou preparar meu computador, a impressora. Vou ver se eu consigo sair pra comprar algumas folhas de papel fotográfico. Pra mim, ele tá fazendo algumas caixinhas pra personalizar a mesa. Tá bom? Se eu não conseguir os papéis, porque as lojas também estão fechadas, eu vou usar os papel cartão que eu tenho aqui em casa. Vou fazer com eles mesmo. Tá bom, meninas? E vamos pôr a mão na massa e vamos fazer. Ficar bonito, tá bom? Então, no próximo vídeo eu venho mostrar pra vocês o tema e o que eu vou tá utilizando aqui na mesinha dele. Vou tá limpando as coisas, separando e venho mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meninas. Desculpa o tempo aí que a gente ficou sem gravar. Acho que, se não me engano, a gente deve tá dando já quase seis dias sem gravar vídeo. Tá bom? Mas eu tava bem resfriada, meninas, esses dias, né? Então, você vê que a voz ainda tá um pouquinho ruim. Mas, se Deus quiser, vai melhorar, tá bom? Então, meninas, fiquem ligadinhas aí nessas dicas valiosas que eu venho trazer pra vocês, tá bom? Vamos sim comemorar a vida, porque a gente celebra só uma vez por ano, né, meninas? Então, a gente precisa sim celebrar, mas com cautela, tá bom? Então, super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, gente, ó. Deixa aquele ó positivo, que pra gente é muito importante, tá bom? Pra que a gente possa continuar trazendo conteúdos pra vocês aqui, tá bom? Então, eu vou tá preparando um mini cardápio aqui hoje, mais tarde, com o meu esposo, tá? A gente vai sentar, assim, que ele chegar do trabalho, ver o que a gente consegue fazer aqui pra gente e venham trazer pra vocês também. E aquele outro cardápio, que eu já elaborei aqui, era mais sofisticado um pouquinho, eu vou deixar pra próxima comemoração, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!